Hormônios são demônios em tons senhoriais, homônimos e sinônimos quase sempre gonodais, serotonina, adrenalina, endorfina e as demais, cada classe um efeito para os defeitos capitais, os pecados e os legados que sempre justificais como efeito fisiológico, suas falhas morais, suas raízes sociais, suas sementes culturais, andropausa, menopausa, sem pausa, estupros brutais. Hormônios não são demônios, testosterona é que pinta, progesterona vai à lona nessa febre faminta, desculpas animalescas para algo tão racional, só provam a tal dantesca hipocrisia colossal, patriarcal, por natureza e com destreza estrutural, a certeza da impunidade, fraternidade fecal, alicerce em profundeza, quase lei universal. O que eles chamam de instinto, eu chamo de institucional.